Estamos de volta com a sua companhia aqui no Cidade Alerta, Santa Catarina. Olha, nessa tarde o pessoal da PM lá em Chapecó acionou a nossa equipe após uma abordagem que terminou com a apreensão de drogas. Deixa eu ver, Lucas Pola que foi pra lá e traz o detalhe da informação. Pois anoto, mais um trabalho da Polícia Militar aqui em Chapecó que resultou na apreensão de drogas, munições e também de armas, além da prisão de um suspeito. Nós estamos aqui com o sargento André, responsável pela guarnição da ROCAM e durante essa ronda conseguiram resultar mais nesse trabalho. Fala pra nós o que vocês aprenderam também na prisão desse suspeito, como que tudo isso sucedeu. A guarnição da ROCAM se encontrava em Rondas, no bairro Bela Vista, quando visualizou esse masculino ali saindo da residência. Ele já era conhecido ali da guarnição, inclusive já tinha sido detido numa outra oportunidade também pelo tráfico de drogas. Esse masculino, quando ele viu a guarnição ali, ele não sabia se ele corria pra dentro da residência ou se ele entrava em um veículo que estava ali na frente, né? Enfim, essa atitude dele acabou gerando ali uma certa desconfiança na guarnição, então ele foi abordado. Já num primeiro momento ali, já foi localizado com ele ali maconha e cocaína. Nesse veículo também foi localizado cocaína e dinheiro. Já foi feito contato ali com a mãe desse masculino que também morava no local. E após buscas ali na residência, já foi localizado uma grande quantidade ali de maconha, cocaína, dinheiro, balança de precisão, máquina de cartão, além de duas armas de fogo. Uma calibre 12 e uma 9 milímetros, além de vasta quantidade de munição ali dessas duas armas. Esse masculino, ele disse ali pra guarnição que ele estava vendendo essa droga porque ele não conseguia pagar as suas contas ali. E diante dos fatos, ele foi conduzido aqui pra delegacia para procedimentos. Mais uma vez então que ele não estava conseguindo pagar as contas. Como você já falou, ele já é conhecido a guarnição, né? Sim, positivo. Ele já tinha sido preso ali pela guarnição numa outra oportunidade por tráfico. Ficou aproximadamente seis meses detido, né? E agora voltou a cometer o mesmo crime e está sendo entregue aqui na delegacia para procedimentos. Muito obrigado então, sargento, pelos esclarecimentos. Então agora esse suspeito vai ficar ao cuidado da justiça. Zanotto, eu volto contigo ao estúdio do Cidade Alerta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.